Hoje pisei num chiclé Agora vai faltar remédio Eu já passei do limite Mas foi você quem começou Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Hoje troquei teu relógio Por um nariz de palhaço Pra você que disse que eu atraso tua vida Peguei algo mais a ver pra tua cara Hoje já veio um buraco Bem no meio da sala Pra você não sair falando por aí Que eu não tenho nem onde cair morta Eu já passei do limite Mas foi você quem começou Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Tchau, tchau!